Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje é quarta-feira, vou começar a vlogar aqui o nosso dia pra vocês, espero muito que vocês gostem, tá bom? Agora, gente, deve ser umas quatro e pouco da tarde, não gravei nada pra vocês porque a gente acordou, já fui editar dois vídeos, então não consegui gravar agora que eu terminei de editar vídeo, agora lavei uma loucinha que tinha na pia do almoço, que a gente almoçou, e o chão tá bem sujinho porque a Maitê pegou o lixo e derrubou o lixo, sim, gente, é isso que acontece, gente. Aí a Maitê derrubou o lixo, derrubou até no tapete aqui, vou ter que lavar o tapete, então vou limpar lá, né, a cozinha. Já organizei a casa, a casa tá toda organizadinha, só a cozinha mesmo que eu vou passar um pano, a cozinha é sala de jantar, né? Tem que catar roupa do varal, estender roupa, lavar roupa, então vou mostrando aí pra vocês, gente, hoje vou pra academia de novo, e daí se vocês quiserem eu gravo lá pra vocês, na verdade eu fico com vergonha, por isso que eu não gravo, gente, tem muita gente lá, e daí eu não gravo por vergonha, sabe? Mas se vocês quiserem eu gravo, gente, lá na academia. Segunda-feira eu treinei perna, ontem braço, hoje perna de novo, eu amo treinar perna, gente, amo. E daí hoje eu vou de novo, e se vocês quiserem, na verdade não tem como vocês votarem, né? Será que eu boto uma enquete lá no meu Instagram? Acho que vou botar uma enquete lá, tipo, vocês querem que eu mostre aqui no canal? Aí, dependendo do que der lá, eu mostro aqui, entendeu? E é isso, gente, vou parar de falar só e vou fazer minhas coisas aqui, porque agora é cinco e meia, eu já tô indo pra academia, e vamos lá acompanhar o nosso dia. Mas antes de começar o vídeo, gente, já tô passando aqui pra indicar pra vocês o canal da Tainá Souza. Eu já falei ela aqui pra vocês, já indiquei o canal dela, mas tô vindo indicar de novo, porque, gente, os vídeos dela estão muito legais, ela tá viajando pra Disney, tá mostrando tudo lá no canal dela. Eu vou deixar aqui no link da descrição o canal dela, tá bom? Vou colocar um trechinho de um vídeo aqui pra vocês verem. Esse aqui, ó, é o vídeo arrumando as malas, tá? Esse vídeo aqui arrumando as malas pra viagem que eles vão fazer pra Disney. E ela tá mostrando tudo, gente, tudo, tudo, tudo lá no canal dela, ó. Ela mostra toda a rotina com o bebezinho dela. Gente, vocês vão amar, o conteúdo é muito parecido com o meu. Então vão lá se inscrever, assistir o vídeo dela, tá bom? Vou deixar aqui no link da descrição, como eu já falei. Vão lá dar esse apoio, porque ela tá começando agora. E é isso, gente, eu adoro assistir os vídeos dela. As roupas que eu preciso catar aqui, ó, que eu lavei ontem, tá vendo? Roupa da Maitê, aqui tem roupa nossa. Então eu vou catar aqui pra eu poder estender mais roupas. Aqui que eu falei, gente, ó, o tapete tava limpinho, Maitê entornou o lixo, ó. E caiu o negócio aqui, vou lavar o tapete. Na verdade, assim, eu já queria lavar, daí eu aproveitei, né, e já tô lavando aqui. Roupas pra estender, ó, muitas roupas que eu coloquei ontem pra lavar, vou estender agora. E daí vai faltar essas aqui, ó. Não sei se vai caber tudo dentro da máquina, né, nessa remessa aqui toda. Então eu acho que eu vou lavar um pouquinho, depois eu lavo mais um pouquinho. Aí acabou as roupas, gente, graças a Deus, viu? Que foi, amor? Ó lá, gente, ó. Que foi, amor? Que que foi? Que que foi, minha vida? Por que tá chorando? Ó, gente, não pode ficar um pouquinho longe de mim. Dá a mão pra mamãe. Vem. Não pode ficar um pouquinho longe da mãe, que já fica desse jeito. Terminei de estender as roupas, gente. Agora o Cleito foi deitar lá com a Maitezinha pra ver se ela dorme. Na verdade, eu nem terminei, assim, né? Ela começou a dar pitir aqui. E daí eu sei que vocês vão falar, Ai, ela tá gripada, não deixa ela na água, gente. Tá um calor. Mas um calor que vocês não têm noção. A água tava bem quentinha. Eu liguei só um pinguinho, assim, pra ela poder ficar brincando, pra eu conseguir fazer as coisas. Porque o Cleito tá lá fazendo o serviço da gráfica. Eu tô aqui gravando, fazendo minhas coisas. Tô estendendo roupa. Então a gente tem que arrumar alguma distração pra criança, né, gente? E daí eu não tô levando pra escolinha por conta da gripezinha, né? Mas amanhã eu vou começar a levar já, porque já melhorou a gripe. Já dei xarope, dei... Ai, gente, eu esqueci o nome do remédio. Mas eu dei xaropinho, dei, ela já tá bem melhor. Então amanhã eu vou levá-la pra escolinha. E é isso, gente. Aí a água tava bem quentinha. E também tava um calor, assim, que ela tava toda suada, assim. O cabelo dela tava tudo suado. Nossa, gente, tá um calor. Enfim, vou terminar de estender as roupas aqui, que eu não terminei. Que faltou o varal. Vou tirar do varal lá, ó. Coberta, tudo mais. Pra mim poder estender as que tá ali. E vou colocar roupa pra bater de novo. Even if you tried, you wouldn't understand it Maybe something's missing inside of you Just a bit of sugar to that heart, it bitter Maybe you taste different Hold up, hold up, baby I can't sit beside you While you're going on about your simple life Nothing left you thinking that maybe you're not different Agora são 6 horas da noite O Cleiton, o Thor tá ali bagaçando a minha vassoura Que a gente foi limpar aqui Ele catou a vassoura e não soltou mais, gente Bagaçou tudo a minha vassoura, ó lá A gente catou os cocôs que tava ali A gente limpou tudinho a grama Aí o Cleiton foi lá comprar frango pra fazer pra eles Que eles amam E daí é frango baratinho, tá, gente? Não é frango caro, assim, não Não é, não É frango baratinho que tem no mercado Aí aqui a gente vai lavar, né? Que o Cleiton foi lá fazer a comida pra eles primeiro Pra depois lavar aqui Aí aqui na cozinha Já guardei a louça Limpei a bancada, limpei o fogão Né? Deixei o lixo ali Porque agora eu vou começar a passar pano aqui no chão Agora são sete horas da noite Terminei toda a casa aqui Ó, quarto, como é que ficou? Tudo limpinho Banheiro também tá limpinho Pra cá, gente, tá assim Ó, gráfica limpa Banheiro da Maita também tá limpa Só preciso guardar Esta garrafinha aqui Agora eu guardo lá Aqui também tá limpinho Aqui eu nem mexi aqui pra dentro, gente Só passei pano no chão mesmo O Cleiton arrumou a gráfica, né? Aí eu passei pano no chão Ó, coloquei as roupas do varal ali Ó, em cima da cama da Maitê Que não vai dar tempo de eu dobrar hoje Porque eu já tô Atrasada pra ir pra academia Já são sete horas, né? É... Sala ficou assim, ó Arrumadinha Tá tocando desenho aqui Vou passar rápido Porque senão vai dar direitos, né? Né, Tereza? Né, Terezinha? Gente do céu Tá difícil, né, amor? Tá difícil Meu Deus do céu, gente Tá muito difícil Sala de jantar Arrumadinha também Lavei aqui, ó A parte dos cachorros Tá tudo bem limpinho Tá vendo? Limpei tudo aqui O Thor chega e dormiu, monjo Tanto que ele bagaçou a vassoura Não é, mano Mas eu cheguei A cozinha ficou arrumadinha Como eu já mostrei pra vocês, né? Né, Maitê? Gente do céu Não tem um minuto Que não chora Aí aqui na lavanderia Lavei também Ó, vou mostrar aqui pra vocês, ó Tudo lavadinho Coloquei o tapete preto aqui agora Aí vou falar pro Cleito Colocar os produtos aqui Pra poder lavar Essas roupas, né? E daí vai ficar só aquele Aquela coxa da minha cama Aquela cinza Pra lavar Então é isso, gente Aí agora vou tomar um banho Ó, lavei o tapete também Da cozinha que tava sujo Agora eu vou tomar meu banho Vou me arrumar Pra ir pra academia Porque tá difícil, gente Tá difícil Mas eu não vou deixar de ir na academia, não Vou ir, né? O Cleito vai ficar com a Maitêzinha Pra eu poder ir Aqui a área da frente Eu nem limpei nada Só passei um paninho aqui, ó Na onde eu limpei aqui Tava com sujeiros Aí só limpei aqui Carrinho da Maitêzinha Porque eu tava passeando com ela Pra ver se ela desestressa Mas nada aconteceu, gente Enfim, gente Casa toda arrumadinha, né? E agora, como eu disse Vou tomar meu banho E ir pra academia Aí quando eu chegar Eu gravo mais pra vocês O que que a gente for fazer Mas, gente Tô muito, muito Assim, com a cabeça Muito ruim, sabe? Porque de tanto choro Choro, choro O dia inteiro Choro Tá difícil, gente? Tá Tá foda Real, assim E daí Enfim, né? A gente vai levando, né? E daí Vou tomar meu banho Agora Parar de falar Que eu já tô atrasada Gente, cheguei em casa Agora são Que horas, amor? 8h40 Da noite E aí eu tô Esquentando a comidinha Da Maitê Pra dar a janta dela, né? Porque ela disse Que tava comendo Um negócio aí com o pai Tava em cena A barriga Junto com o seu pai Eu não acredito, não Eu não acredito Nisso, não, uai O que é isso Que tá acontecendo aqui, gente? O seu pai tá enfiando Chá algado No cê, minha filha Nem sei o que você Tava comendo Aí, gente Tô esquentando a janta dela Ela já tomou banho Só que eu acho Que vai ter que dar Outro banho nela Porque tá muito Muito, muito calor, gente Ela tá toda suada O cabelo da Maitê Já nem para mais bonitinho Sabe? Porque soa Nossa, gente Horrível, sabe? O tempo Vem aqui, filha Vem aqui, princesa Vem aqui Ih, vai chorar Vai nada Olha, gente Andando Vem 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 Vem, filha Vem Vem na mãe Vem Vem Vem, meu amor De academia Que eu cheguei Não tirei Não tirei Vem, minha mãe Vem Vem, minha mamãe Ui Caiu, princesa Olha aqui Tanto que ela tá suada Gente Por isso que eu não coloco roupa de frio nela Por mais que esteja de noite Tudo mais Tá toda suada De calor Tá muito calor Né, minha princesa Linda, maravilhosa Perfeita Você é sim É Ó a gente lá, ó No buffet lá, ó A gente Gente, agora eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço minha tapioca Eu não como sempre tapioca Mas eu gosto bastante Vou fazer uma aqui pra mim Que eu tô com bastante fome Só almocei hoje Nem deu tempo de comer nada à tarde Daí não sei o que a gente vai jantar Se a gente vai pedir alguma coisa Porque aqui em casa não tem comida Não tem nada pra fazer aqui em casa, gente Carne nem nada Nossa, eu odeio esses queijos Fala que é soltíssimo Aí não é soltíssimo coisa nenhuma Achei que me dá raiva, gente Ó Não é soltíssimo nada Ó, fica despedaçando tudo, ó Ai, meu Deus do céu Esse aqui é o queijo prato Tá Daí eu coloco o queijo por baixo Agora vai ter que ser tudo assim, gente, ó Vai queimar, gente Ô, Jesus Agora foi, gente, ó Coloca um Coloca outro Vou colocar bastante queijo Porque eu amo Vou colocar três de queijo Tá vendo? Vou pegar a tapioca aqui, ó Fica aqui nos meus potes Tem só um pouquinho, ó Vou fazer com isso aqui mesmo Daí eu deixo fritar um pouquinho o queijo, né? Meu Deus, abre Tá tudo difícil aqui hoje, gente Deixo fritar um pouquinho o queijo Depois venho E jogo a tapioca por cima, gente A massa de tapioca, tá? Eu não sei com quem que eu aprendi isso, gente E fica uma delícia a tapioca assim Ó Agora eu vou pegar uma colher Desses aqui, ó De silicone, ó A cor da minha já tá tudo manchado Minha mãe tem ali embaixo Aí você vai desgrudando o queijo Porque ele dá uma grudadinha, né? Mas é só ir desgrudando assim, ó Que ele desgruda tudinho Porque como ele tá Bem fritinho, né? Aí ele desgruda todinho Aí você tem que ir apertando Pra poder fritar, gente Essa parte aqui de cima Porque se você não apertar Vai ficar molento Você não vai conseguir virar Então vai apertando Tudinho Aquela Eles querem dar tutorial Eles nem sabem o que tá fazendo, né? Olha aí, ó Tô falando Já sujei tudo Já sujei tudo de fogão Parabéns O Neca Né, filho? Fala parabéns Sua burra Enfim, gente Aí vai apertando aí, ó Pra ficar bem firminha A tapioca, tá? Nossa, a tapioca tá só o queijo, né? É mais queijo do que a tapioca Aqui, uai O que é isso, gente? Ó como é que fica por baixo, gente Nossa, ficou uma delícia Queijo bem, bem Fritinho mesmo Tá vendo? Que ela já tá sumindo A massa sumindo no meio do queijo Tem que ser assim Porque senão você não consegue virar Deixa eu ver se eu consigo virar agora Ó Pronto Agora eu vou deixar dar uma picadinha E vou colocar no prato Pra mostrar pra vocês Olha como é que fica, gente A tapioca eu amo Essa que eu faço assim É pra você comer de garfo e faca, né? De garfo e faca De garfo e faca Aí ela fica Nossa, gente Ela fica muito boa Muito boa mesmo Fica bem crocante, ó Por dentro E a Maitê segue andando, gente Andando por tudo quanto é canto Enfim, agora eu vou comer a tapioquinha Acho que mais tarde a gente vai comer alguma coisa daí Pra jantar, né? Gente, tô aqui comendo E escutei um barulho aqui O que que é isso, Maitê, Gnatis? O que que é isso? Tá a mão dentro da privada Olha isso, gente Como é que Eu tava lá comendo Eu escutei barulho de água Maitê, Gnatis Sorte que tá limpinha a água Vem pra cá Senhora Senhora Vem aqui, senhora Tira a mão daí Ah, não, gente Vou ter que comprar a tampa de vaso agora, viu? Vem Agora Oi, não quer vir, não Vem Vamos lá comer, papá Papá Vamos lá comer tapioca com a mãe Vem Vou fechar a porta Vem, Maitê Vou querer tirar a mão Vem, Tetezinha A mãe vai ficar chateada com você Vai 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 É duas Maitê ou é duas Bianca? A gente tá aprontando bagunças E muitas bagunças A gente tá fazendo muita bagunça Bom, vocês já queriam que a Maitê cabe aqui dentro? Vocês duvidam? Vamos mostrar pra elas, filha A Máquina de lavar louça De lavar roupa Ó Coisa a perninha Máquina de lavar louça Roupa Vira ela pra cá Tá lavando Tô, Tetezou Tchum, 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 Tchum Tchum A cara disso Máu Máu Vamos brincar de carrinho Béu 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 Vai, vamos bater na caixa de novo Ui Cuidado a perninha dessa Vai, bate na caixa de novo Vai Tute, 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 tute Olha, ela vai pro lugar dela Tute, 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 tute É a Maitê Tete Vai, filha Vamos pegar um negócio pra gente bater mais forte Que já tá muito assim, chato É, ó, esse É o pandeiro, esse Pandeiro Vai Ela vai querer aqui Já pegando minha mão Você é invejosa Você é invejosa Só porque eu tava batendo Esse, então Quebrou Não acredito que você quebrou isso É só passar uma fita aqui, ó Gente do céu Foi sozinho Né, filha Quebrou Vai Tute, 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 tute You can run out of the blue I wanna do what you want to We can leave and run away Someday Someday I've been saving I've been saving you And you save me too Yeah, I need it Don't you need me too Cause I need you Yeah, so call me anytime That you need a favor Call me anytime I can come and save you Oh, oh Call me anytime That you need a friend And call me anytime When you're out of time And you I got you And you got me too We can always make it through What we do is what we do I can take you anywhere Já é um outro dia por aqui, gente Já é quinta-feira hoje Gravei ontem pra vocês Hoje vou continuar o vlog Ontem eu não gravei quase nada, né? Na verdade não teve, assim, quase nada pra gravar Acabamos de acordar Agora são nove horas Acabamos de acordar mesmo Né, filha? E daí vamos começar por aqui, né, gente? Comer alguma coisa Acho que eu vou comer uma bolachinha só De café da manhã, ó Preciso lavar umas louças que estão aqui, ó Na pia, bastante louça Então vou lavar aí com vocês Vou organizar a casa agora de manhã Organizar a cama, né? E é isso, gente Vou mostrando todo o nosso dia aí pra vocês Hoje vamos levar a maitezinha na escola também Ela já acordou bem melhor Essa noite ela dormiu super bem Graças a Deus, então O que foi, mamãe? O que foi? O que foi? Vamos arrumar a sua gaveta? Aí, gente A maitez acordou bem hoje Graças a Deus Então já vai dar pra levar ela pra escolinha, né? Vem aqui, vem Ó Vem Brincar com a tampinha A gente sempre tenta arrumar a distração, né, gente? Eu preciso ir lá arrumar a cama Preciso comer alguma coisa também Né, filha? Né, meu amor? E é isso, gente Vou gravando aí pra vocês hoje também Let me tell you this Let me tell you right now Your ex was a kiss Still burning Didn't know I missed This passion in life Now I'm addicted So now Let me tell you why What is up with your smile? It's impossible Not melting Irresistible When I look through your eyes Not even sky's the limit I used to be satisfied Stayed over the surface Now I just can't get enough You make me feel good Like no other I just want everyone to see what I've discovered And when I'm with you I go higher You lift me up now I know I can see so much further You're not rising You're not rising I'm a butterfly Who has only begun Taken me a while to get it Had to live and cry To appreciate life And what you give is worth it When you're holding me And when you hold me so close I want further in under your skin Wanna leave a mark So that I can be sure That you remember what's been I used to be satisfied Stayed over the surface Now I just can't get enough Don't make me feel good Like no other I just want everyone to see what I've discovered Arrumei a cama, gente Ficou muito linda a cama de hoje Olha, eu usei uma coberta que a gente tem, ó Com essa mesma estampa, tá vendo? E daí coloquei aqui por baixo Fiz a cama aqui, gente Ficou lindo Eu tô querendo comprar a cabeceira também Pra pôr aqui Vai ficar perfeito Um papel de parede nessa parede Vai ficar lindo, né, gente? Eu quero reformar aqui o quarto Pra dar um up no quarto, sabe? Né, filha? E daí, gente, ficou assim a cama Vou jogar só uma aguinha aqui no banheiro, ó Pra tirar a sujeirinha, né? Pózinho e tudo mais Só vou jogar uma aguinha aqui pra deixar o banheiro limpinho Vem aqui, tetezinha Vem, tetezinha Vem pra cá Aí não, aí não pode Tá sujo Vem, aqui, ó Aqui, ó Aqui, vem Ô, meu Deus do céu Amor Amor, pega ela ali Vou mostrar aqui pra vocês, gente Como é que ficou a sala, ó Limpei o sofá Amor Pega a Maitê lá Ela tá lá no banheiro Ó, gente Ficou assim a sala, ó Limpei o sofá Bem limpinho Coloquei três almofadinhas aqui Que eu achei que ficou bonitinho Acho que ela já tá voltando Aí Lavei a louça também Ó, o balde aqui Que a Maitê quase derrubou o balde Aí a louça também já lavei, ó Aí deixei ali pra guardar Vou passar um pano aqui na cozinha Agora já são dez horas E eu tenho que dar o almoço Pra Maitê também Pra levar ela pra escola, né E é isso, gente Vou ir mostrando pra vocês Pra cá Tá bagunçado assim, sabe A gráfica Maitê tá brincando ali Maitê pegou o modificador Derrubou tudo a água aqui Né Não sei por que que ela fez isso Como é que ela conseguiu fazer isso Mas conseguiu Aí, gente Roupa ali pra dobrar Mas como eu falei Eu vou esperar lavar todas as roupas Pra poder dobrar E guardar tudo de uma vez, né E chegou alguma coisa Pra mim ali, gente Ó Vem entregar aqui Não sei o que que é, não Só sei que tinham mandado mensagem Pra mim Falando que meu objeto Saiu pra entrega E eu nem sei o que que é, gente Eu vou ver O colete tá ali, ó Assinando Vou ver o que que é E já mostro pra vocês Que eu sei que vocês estão Curiosas também, né Eu também tô morrendo de curiosidade Pra saber o que que é Ó o colete Vamos ver o que que é Vamos esperar Olha o curioso Tá curioso Querendo ver o que que é O que que é isso O treco Vamos ver se pode abrir Pode Vai O que que cabe dentro desse negócio Gente Você não lembra nada Do que você comprou? Não Comprei coisa na chopina Achei, hein Será que é a capinha? Tá doido pra ser a capinha, né Ah, eu acho que é O bico da torneira Que eu comprei O bico da torneira Nossa, vai melhorar, hein A torneira Nossa, tá chegando uma coisa de cada vez, né Nossa, que da hora Tem outra coisa Chegou Ah, rapariguinho É maior, hein Você é um raparigo Já tava triste, né Só um bico de torneira Olha, você quer participar também Né, filha Nossa, olha Olha, chegou as minhas capinhas Que legal Essa aqui é pra maiter, ó Pra desestressar Toma, filha Esse, ó Quanto você põe na cada capinha? Uns 14, 15 reais Nossa, olha É da Shen Ai, que lindo Nossa, olha essa Abre todos aí Pra eu já mostrar Gente, que lindas As capinhas Nossa, velho Nossa, agora sim Meu celular vai ficar bonito, viu Porque as capinhas que eu compro aqui na cidade Nossa, que coisa linda Olha isso, gente Foca a câmera Ô, Jesus Não quer focar não, né Aí, ó Olha que lindo, gente Amei Abre todos Pode abrir Nossa 14 reais aqui Uns 14, 15 reais Essa ali que a maiter tá brincando de desestressar Acho que foi uns 10 reais Essa é de brilho E dá pra ser transparente também, ó É verdade Top, hein Nossa, aqui na cidade é um rim Uma capinha é 40, 50 reais Se for assim, ó Bonitinha Nossa, eles são bestas, né Em vez de comprar dessas assim, ó Pra revender aqui na cidade Eles iam ganhar muito dinheiro Porque não tem capinha bonitinha aqui na cidade, gente Não tem Eu já cacei todo lugar assim, ó Acho que vai ser meu, ó Linda, gente, ó Uma preta Uma rosinha Com esse detalhe aqui Ó, de pedraria Uma begezinha E uma satisfatória manchada Bem aqui E uma satisfatória manchada Ó, filha Pra desestressar Ó Eles voltam Ih, veio errado Veio com pau brema Veio com pau brema Ih, tatuijinha Agora como é que você vai se desestressar, filha Nossa, amei, gente Ó Abre aí a tampa da torneira Esse aqui eu comprei na Shein há um tempão Nossa, minhas capinhas que eu comprei antes Chegaram Não, minhas capinhas que eu comprei depois Chegaram E as roupas que eu comprei Não chegaram Ainda Vamos lá Pra eu colocar a torneira Ai, ai E a tatuzinha vai se desestressar com a capinha dela Ai, ai, gente Eu gostei das capinhas, hein Aqui as capinhas que a gente compra aqui na cidade, ó É transparente A minha Eu coloquei um negocinho, ó Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó Tá vendo? De vaquinha Rosinha de vaquinha É só isso Porque não tem capinha A torneira é assim, ó Faz Fala do encanador Fala do homem Vamos ver Quer ver? Ele não vai acertar Nossa, a câmera tá desfocando toda hora Que estranho Ué? Quero que vai ficar estranho, filho Creio Será que é assim mesmo? Nossa, muito melhor pra lavar a louça agora Olha Acertar é doido Olha isso, gente Ó Os dois Deixa eu ver Nossa, pra lavar a louça Nossa, pra lavar a louça Agora vai ser perfeito Os dois E esse Nossa, imagina lavando assim, ó Ó Pra lavar a louça Comprar a máquina e lavar a louça Ai, cara de parada Ai, cara de parada Não, mas vai ser ótimo Você tá doido Pra lavar Coisas De Verduras Essas coisinhas Esse já tinha perfeito Enfim, gente Esses foram os recebidos Ai, pior que eu não me lembro Vou ver aqui Mas não foi muito caro, não Foi bem baratinho Já vou querer comprar mais coisa na Shopee Essa foi a primeira vez que comprei coisa na Shopee, né, amor? Já tô querendo comprar mais, gente Aquelas, né? Nem chegou direito Já tá querendo mais Você não gostou da capinha da mamãe, ó Mas jogou tudo no chão Vamos brincar de De estressante, filho, ó Você tá muito estressada Ué, essa capinha veio com defeito, ó Não para, ó Ixi O que aconteceu aqui, Tetê? Houve um equívoco Houve um equívoco, Tetê A capinha não está funcionando E esses foram os recebidinhos de hoje, gente Quando eu for usar as capinhas Daí eu mostro pra vocês No celular O que? Nada E ela ataca novamente E ela ataca novamente Acabou de limpar o banheiro ali Que eu vi, tá? Eu vi você limpando o banheiro Não que seja um problema Gente, agora Minha impressora tá imprimindo lá Enquanto ela tá imprimindo Eu vou jogar água no carro Ontem eu limpei ela por dentro Ontem a bianca limpou Tudo por dentro Parece que não tá suje, gente Mas tem umas poeira E eu sou Bem incomodado E daí eu vou limpar Grava ali Quem quer tacar novamente Quem quer tacar novamente Tira a mão desse vaso Vaso? Desse Desse Balde O que você quer mexer na água? Olha a cara dela Não, não Tira, tira, tira Quer limpar a casa igual a sua mãe? Você quer? Você quer, Piquito? Deixa a mãe lavar o pano Eu vou lavar rapidão, gente Porque tá quase na hora de De levar maite Tem que dar almoço e banho Olha as poeira que tá, gente Tá vendo? Aí eu não gosto Eu vou lavar Vou jogar só água, na verdade Nem vou ensabuar Agora são 11h30 da manhã Nós estamos aqui terminando a casa O Cleiton lavou a área Né, amor? Jogou água no carro também E acabou de chegar mais uma caixinha Da Balacobaco, gente Depois eu mostro pra vocês Do nada Chegou aqui Eu falei, ué? Enfim Agora eu vou dar a comidinha pra Maitê Que ela tá aqui super estressada Derrubou o copo Vou dar a comidinha dela Hoje é feijão com macarrão Legumes Tudo mais Daí eu vou dar o almocinho dela O banho E vamos levar pra escola, né? Gente, meu Deus Como é bom limpar a casa assim de manhã, né, amor? Olha, a casa tá toda limpinha, gente Toda arrumadinha de manhã, né? E de tarde eu vou ficar mais de boa assim Pra editar vídeo e tudo mais Maravilhoso, gente Já lavei a lavanderia ali Enfim, vou parar de falar Que a Maitê já tá morrendo de fome aqui, né, filho? Vou dar o almoço dela E depois o banho Gente, agora eu vou abrir com vocês Aqui o recebido da Balacubaco Tá? Pra quem não conhece Eu já falei da Balacubaco Eu acho que no vídeo passado São... É uma empresa De aromas, tá? De água perfumada Pra você jogar tanto na casa Quanto Na cama No sofá Fica muito maravilhoso Vocês já viram eu usando Vou colocar mais pra cá Porque a Maitê Chegou aqui Aí, ó Vou abrir aqui com vocês Pra ver o que que veio dessa vez No box de assinatura Veio aqui, gente Aquele Sachê Aromatizado Acho que é assim o nome Que você coloca no guarda-roupa Na gaveta Fica muito cheiroso Eu coloquei lá no guarda-roupa da Maitê Agora eu vou colocar esse aqui Aqui no meu guarda-roupa Veio aqui a cartinha, né Mostrando Falando o que que veio Um sabonete líquido Que eu amo Veio aqui Um aroma E aqui veio Outro aroma Vou mostrar aqui pra vocês, gente Vou abrir aqui, ó Vem tudo bem embaladinho Né, filha? Vem tudo bem embaladinho, né, filha? Porque Daí não corre risco de cair, né? Isso já tudo Estragar produto Não tem dor de cabeça, né? Aqui, gente Veio um sabonete, ó Nesse primeiro aqui Veio um sabonete líquido, ó Estava mostrando no lugar errado, ó Lindo, gente A embalagem é linda Pra você colocar assim, ó Até decora o banheiro Aí aqui Aí aqui veio o outro, ó Vou abrir aqui com vocês Ó, gente Vem muito, muito bem embaladinho Olha isso Com muito plástico bolha, né? Pra não cair e tudo mais Ó Esse aqui é Água perfumada para tecidos Vegas Vegas O nome Tá vendo? E por último Aqui Vou abrir aqui com vocês também A ASMR, né, gente? De Abrindo a embalagem Vou baixar aqui o point Pra abrir E esse último aqui, gente É um aromatizador pingente De 8ml Pra você colocar assim, ó Vou abrir aqui com vocês E ficar o cheirinho Perfeito Ó Vem muito bem embaladinho também Deixa eu ver aqui Olha que bonitinho, gente É um pingentezinho E você Ainda fica o cheirinho, ó E você ainda fica o cheirinho, né? É ótimo A Bianca tentando explicar as coisas Mas olha que bonitinho, gente Um pingente Aromatizador Amei, gente Eu vou deixar aqui no link da descrição O site da Balacobaco, tá? Pra quem quiser comprar aí Eu já vou usar o novo aroma lá no sofá Que eu não passei nenhum aroma lá Já vou perfumar a minha casa E é isso, gente E por último, gente Que eu esqueci de mostrar pra vocês É o envelope aromático De mamãe e bebê Cheirinho de mamãe e bebê, gente Eu já mostrei aqui um pra vocês Aí eu vou trocar Vou colocar o outro No meu guarda-roupa E vou colocar esse aqui Lá no guarda-roupa da Maitê Com cheirinho de mamãe e bebê Olha isso, gente Perfeito E já vou testar aqui, ó A minha água perfumada nova Para tecidos Vegas E já conto pra vocês O outro que eu recebi, gente Acho que é Dough O nome Dough Alguma coisa assim Eu gostei bastante, gente Ficou muito cheiroso O quarto Tipo assim Ficou horrore, gente Até hoje Tava o cheiro Então Eu amei, gente Esse aqui Deixa eu sentir É bem suave Esse é bem cheirosinho Gostei, gente Ó Eu passo nas cortinas Na cama que eu já passei Então eu não vou passar de novo Senão vai ficar Estranho, né Dois aromas A Maitê tá ali brincando Com a caixa, ó Cheio de papel Vou jogar aqui também Na cortina da sala Pra ficar cheirosinho Né, tetezinha? A mãe só não vai jogar aqui no sofá Porque você tá aí, né Depois a mamãe joga Quando você foi pra escolinha Aí já dei banho na Maitê Eu não Eu É, foi eu que dei banho Aí o Cleito trocou ela Aí agora E já tá na hora de levar ela pra escola Agora são meio-dia E deixa eu ver aqui, gente Meio-dia e trinta e oito É, estamos indo pro centro, né A gente vai almoçar lá Maitêzinha vai pra escola Tentei dar comidinha pra ela Não comeu quase nada de comida hoje Mas tá tudo bem, né, gente Eu acho que é por conta da gargantinha dela Acabei de dar remédio pra ela Aqui as bolsinhas Minha garrafinha de água Né, meu amor Né, meu amorzinho Princesa Aí a casa, gente Eu quase que não consegui mostrar pra vocês Mas a casa ficou toda Arrumadinha, ó Olha a cozinha como é que ficou, gente Tudo limpinha, tá vendo? Tudo arrumadinha Lá veio a lavanderia Tem roupa batendo lá Né? Né, Tereza? Aí aqui no quarto ficou assim Arrumadinho O Cleito tem que deixar a porta do guarda-roupa aberta Né, não sei o que 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 é isso, gente Eu acho que deve ser alguma coisa assim Tipo, ah, eu gosto de deixar a porta do guarda-roupa aberta Porque não pode um trem dele Aí pra cá ficou tudo arrumadinho também, ó Tudo limpinho Mostrar aqui minha roupa pra vocês, gente Hoje o dia Tá lindo Porque a Bianca colocou uma roupa Uma roupa colorida, gente Uai, o que que tá acontecendo com a Bianca? Aí coloquei esse vestidinho amarelo, ó Deu uma passada, né? Mas o bicho já Já amarrotou tudo Aí um mule No pé É isso, gente Um look bem simples Pro dia de calor, né? Porque tá um calor Dá uma moléstia Enfim, gente Estamos indo lá E mostro pra vocês Deixando a maitezinha na escola Agora são 4 horas da tarde Nós fomos lá no centro Resolver algumas coisinhas lá da gente mesmo E daí eu não gravei nada pra vocês Chegamos em casa agora E graças a Deus, gente A casa tá toda arrumadinha Toda limpinha Eu amo essa sensação Aí a gente A gente foi lá, né? Comprei umas coisinhas Uns anéisinhos Uns brincos que eu tava sem Eu perco tudo, gente Eu perco tudo, ó Aí eu comprei Porque aqui eu tenho 3 furos Nem parece que eu tenho, né? Porque eu nem uso brinco Aí comprei um novo pra cá, ó Uma borboletinha Esse aqui de cima Eu não troquei não, ó Tá o mesmo O antigo Bem aleatório, né, gente? Mas eu vim só finalizar o vídeo Porque já tá bem longo, né? Já gravei 2 dias pra vocês E eu vou começar a gravar outro vídeo agora E é isso, gente Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Se não for inscrito no canal Já se inscreve Deixem o like aí no vídeo Que me ajuda muito E não se esqueçam de me seguir lá no Instagram Tá bom? É isso, gente Até o próximo vídeo E não se esqueçam de me seguir lá no vídeo E não se esqueçam de me seguir lá no canal E não me sequer